Seja bem-vindos a mais um vídeo galera, eu sou o Rádio Game Brasil e galera é o seguinte, mais um vídeo aqui do canal de Battlefield 4 e bom galera estamos aqui no episódio 3 e vamos que vamos Continuação do episódio 2, então esse é o episódio 3 Pronto, iniciamos aqui, fuzileiro É muito incrível você conseguir dormir com tudo que aconteceu, está um forno da porra aqui Sensação de que não tem ar nenhum nesse navio A propósito, o Irish passou por aqui, não queria te acordar, estou falando, é melhor você dormir enquanto pode Falou o recorde Mas é dormir mano Encontrei o íris Olha essa lenda Bom, essa parte aqui eu não joguei, é tudo novo para mim Então eu não sei O que pode acontecer aqui Pode estar meio baixo para mim Tá Cadê esse cara mano, o cara sumiu velho, se eu estiver indo pelo lado errado eu vou ficar aqui rodando uma cota hein O que será que o cara foi mano? Vai colocar uma coleira no Irish Vocês idiotas trouxeram a cidade toda para fora e transformaram a gente em abrigo de pessoas que devíamos deixar quietas Eles são o inimigo Eles não são o inimigo maluco Inimigo é o cara mal, tá ligado? Eles eram os sobreviventes Pô vacinão Cadê o cara do meu squad mano? Ela estava falando alguns minutos A nossa trama da conhecida deve ser que eu não sei É nada Opa a senhora não pode entrar Tá maluco, o meu marido está ai dentro Tá dentro Deixa eu entrar Quem está no comando aqui? Afaste-se por favor senhora Ela está do nosso lado, deixa ela passar tia Vai vendo Você precisa de uma TC, ele pode estar com hemorragia intracremiando Temos como A maior parte dos equipamentos que focam o PM Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titã para usarmos as instalações deles Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido Vou ficar com ele, tive treinamento médico Tá bom, aceito toda ajuda que conseguir Não confia nela não Essa mulher é meio estranha E você campeão? Essa mulher é meio estranha E você campeão? Parece que está com dor de barriga Nem mesmo sei lá Espero mesmo que não seja assim tão ruim Chegamos ao Titã Nós saberemos Atenção O terreno de condor de Titã Toda vista que todos nos equiparam do electrônico Atenção Ela é assim do cara não É Isso só prejudica a integração da unidade Mas mesmo assim Nós temos que deixar espaço pra consciência pessoal Enfim No final das contas Você que nem havia ter decidido E não o Irish Ei, Irish Puck Puck E aí Toma aí O chefe contou 396 sobreviventes A maioria mulheres e crianças Fizemos bem, não? É Ei Coleca, você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não Mas a decisão não era sua Dom botou o hacker no comando? Qual é a PAC? Do que se trata essa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima Responda ao Garrison se tiver algum problema Não, você não vai O líder de esquadrão vai É, mano O cara é sobrevivente, velho Agora se tiver alguém infiltrado Nós estamos na merda, tá ligado? Ah Se o Garrison ficar puto, fazer o que? Era a coisa certa a fazer E outros caras, viu? Nós vamos fugir também Nossa, mas eles estão tipo Não me importam aviões, tá ligado? Não me importam aviões, sei lá Acelera, meu parque Você tá dando devagar, mano Nossa, uma imagem muito brava esse gráfico O gráfico tá bom demais, galera Nossa, tá em chamas o barco, mano O navio, né? Isso não é barco São tantos corpos Lápide Cadê a porra da lápide? Sargento Hacker Traga seus homens comigo Cobrindo as seis, senhor Vamos, Hacker Agora nós viramos sargento, mano Vai Não fui eu Não fui eu O tempo tá correndo no Titã Preciso de olhos a bordo Antes que ele se perca pra sempre no oceano Tem muitas variáveis no jogo Não sabemos quem os atacou Nem se vão voltar Não podemos ter nenhuma surpresa Lápide não vai te desapontar Cajento Hacker Agente Kovic, tomando as rédeas Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim Tem missão pra falar, senhor Dispensado Mas capitão Sargento Hacker... Não vou discutir isso, Irish Obedeça o líder do esquadrão Vou dar espaço pra sobreviventes Colocando Valkyrie em postura defensiva Levar um clique a leste do Titã Agente Kovic Reúna seu esquadrão Buscamos informações e sobreviventes do Titã Equipem-se Armas e Rebreeders Beleza, cara Bom SVD Mano Mano Eu gosto de jogar de M4 Oh De Scar Porém agora eu vou tentar algo diferente Vou tentar jogar com uma sniperzinha aqui, mano Tá ligado? Distância de alcance devido a gravidade dos projetos Sky e se percorrem novas distâncias Cadê B1-0 em seu fuzil de precisão ou DMR Para que a queda da distância selecionada seja compensada Hum Calibrar a arma Vamos Sargento, nós temos um dia todo Vou deixar 100 metros Você tá esperando um conf... Andem logo fuzileiro É que você tá lendo O cara tá falando Atrapalha tudo, velho Você também não para de falar um minuto, hein, velho Pelo amor de Deus, mano Vai se não é o capitão Passa calma, meu parceiro É tudo comigo, mano A gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo, soldados Mas esta é a oportunidade de sabermos Não estraguem tudo Entendido bem E você sabe o que a gente não tá sabendo nada? O que a gente não tá sabendo Nós vamos descobrir agora Olha, é isso Quase não condicionado nele Mano, esse... Nossa, mano Que tal a desgrava O suficiente O cara tá vendido de helicóptero O que a gente tá procurando aí? A gente tá um navio grande pra caralho Senta aí e aproveita o passeio, soldado Mano, a tradução do jogo é muito bom Você tá levando a gente pro desconhecido Aproveitar o que? Vai, chanta Você tá aqui pra trabalhar E eu tomo as decisões, beleza? Sim, senhor A gente curve Como é que é possível? Aproveitando o passeio, como você disse Ah, Zizé O cara ficou bolado Que é isso aí, mano É isso que foi nós três, tá ligado? Era nós quatro Nós perdemos o squad Mas ficou nós três, mano E esse cara aí tá com nada a noite A gente... Cuvique Estamos contornando, meu capitão É melhor desapressar, mano Não tá... Ah, eu tenho... Vamos avançar aqui, mano Tem que jogar só de sniper Sem outra arma Não tem como Não dá E jogar só de sniper Sem outra arma Não tem como Não dá Uma hora Ele vai cair no Recife É bom que a gente Esteja bem longe Quando isso acontecer Com a caixa preta Ah, não Cuvique é o outro, mano Será que tu cuidou com a tua pistolinha aqui? Não vou entregar no som, mano Para a central de controle de danos Procurem a escotilha G46 Ela leva ao caminho até o outro lado Beleza, cadê? Por ali Anda Fique comigo, rapaziada Vocês estão em choque Vamos ver Que informações dá para tirar de uma caixa preta? Ele grava as paradas todas Rota Então temos que achar O que aconteceu, né, mano? Deixa eu te ajudar com isso Aleluia que vocês vão ajudar em alguma coisa, hein, mano A gente vai descer aí Sabe nadar Não é fuzileiro Certo? Vamos nadar até o deck central Que deve estar acima do nível do mar Equipem-se Ô, Rucu Vi que tá atirando aí, mano Mostra para ele que se sabe nadar, ô, Celso Seu Vico, filho da puta, Dias Cai dentro Vai, vai Se mexe Senão nós vamos morrer aqui na água Vai, começa Tem que deixar os caras aí primeiro Ó, o cara me joga para trás ainda, mano Você tá de brincadeira comigo, mano Ele não anda para frente, mano Eu vou morrer folgado aqui Como é que eu nado, velho? Nossa, tem que apertar o CTRL para nadar, é brincadeira, mano Mano, é muito esquisito nadar aqui, né, moral mesmo Ó Parece que ele nada sozinho, é muito estranho, mano Não sei explicar Você vira, ele não vira Tá bom? Tão ouvindo? Sobreviventes? Pode ser mecânico? Não, eu tô com água no fundo Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Bora Como é que é? Como é que é? Como é que você vai abrir um negócio em cima, meu filho? Porra, sei lá numa solda Arrompa esse negócio Eles já morreram mesmo Vamos indo Tá escondendo Não vamos abandoná-los Olha, mesmo com o maçarico levaria uns 9 minutos para cortar as soldas No ritmo que a água tá subindo, quando a gente tirar eles daí estarão mortos Vamos deixá-lo, é uma ordem, vocês ouviram o Garrison? É, não deixa ele aí no comando não, esse cara aí tá metendo louco, mano Tá nada Mano, pra onde eu tenho que ir? É Pode deixar os caras aí não, vai Isso não faz sentido, né? Hacker, temos que prosseguir Ah, eu não quero morrer! Então prossiga logo, meu filho Por favor Fala pra minha mãe Fala pra minha mãe Não posso morrer assim Não posso morrer assim Não posso morrer assim Tem que deixar os caras lá, mano Bora acabar com isso Falta pouco pra isso Só que eu não consegui ir rápido e tirar os caras de lá, velho Tô com fuga Tô com fuga, hein? Tô com fuga, hein? Tô com fuga, hein? Tô com fuga, ia viewing Tá com riga a arma que ele gosta A famosa snipper A Scout te mata punga é isso aqui aqui é comigo tem nada de ficar tão curvique aí não será que isso tem nem como eu errar um tiro desse nossa o cara está no bomba em mim sai daí nossa não dá pra ver nada mano é só fumaça e mano eu vou pegar essa arma que eu acho que é uma nova lá mas eu vou voltar com a minha scout sniper zona braba o cara está me segurando carrega a zona nossa velha fundada deu pra salvar os caras ali meu deus você vai me jogar lá embaixo contato contato do que na hora dessa frente a minha dama e a minha cidade e a minha cidade e a minha cidade e eu A mira mexe mano, eu tenho que dar uma viada Onde a gente tem que ir rapaz, eu não sei O cara é do meu time, eu tenho que dar uma viada de lutar sem arido Vamos, roca, guarda Nossa Já pegou o que? O cara correndo, essa lenda, não tem como Vixe, logo um quickscope Nossa, pistanha Meu Deus, que loucura Que loucura Que loucura Que loucura que o time vai ajudar né Tinha até esquecido disso, o time vai ajudar Tinha até esquecido disso, o time vai ajudar Vai carretando O cara voou O que? O que? O que você acertar uma cara de desligado? Você está de sacanagem Fica feliz mesmo O que nós temos que fazer? Pular? Pula então, doidão Bora que bora Cadê o gato? O que? 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 Isso, puxa eu mano Bora É agora, para rir no piloto Vixe, não consigo atirar Vixe, já logo explodi a lancha É ruim de controlar essa agulha aqui Iluminado Consegui para onde? Consegui aquele barco agora? Vixe, consegui a M4 Consegui a M4 A agulha aqui tem roscão aqui Agora vai Acho que eu tenho que voltar para o barco que eu estava Alguma coisa do tipo Não sei, o bagulho é doido Foi destruído Volte ao Valkyria Vambora, vamos voltar Esse cara está rajando o nome Não consigo virar A onda está me levando para lá Consegui a MX-4 Arma nova Eu tenho um inimigo Eliminando o pelotão Estou acelerando Meu amigão Mas está difícil Estamos perto Estamos mais perto do que antes Vamos voltar para o Valkyria Não sei pronunciar Mas é mais ou menos isso Bora que bora time Estamos chegando Esse jogo é muito bom Muito interessante Pena que o jogo parece ser bem rápido de completar as missões Moda história É baixo Posso ter derrubado aqui O bagulho não quer voltar Olha lá Está indo para o outro lado Nossa senhora Vou ter que virar o mouse Pode crer para ele andar Agora não tem dúvida Muito ruim para ele Eu quero isso aqui Acabou logo dois A câmera Pegar a arma Tem que estar em sentido reto O barco Pode chegar lá Tem alguém fritando aí Tem alguém fritando aí O chinês O chinês não gritando de macaco Porra Ele toca Ele toca Ele tá apertando a gente Ah é que fica a música na helicóptero Velho A helicóptero Não tira Tinha Não tem mais O que começa O machado está aberto O que eu quero Você está pensando Então eu quero Você leva a gente para lá Agora Agora sim Agora vamos conseguir Chegar lá Pelo amor de Deus Que demora Velho Essa está muito lenta Para controlar Esse barco Eu pensei que eu tinha morrido Não Todo mundo bem? Não Eu estou muito bem Morrer é É time Não é até alguém aí Pelo amor de Deus Não é até alguém Não é até alguém Acabou com ele Tô tentando né Tá meio difícil aqui Prefiro outra arma Eu estou tentando passar Se sair da porta Pelo amor de Deus Isso também Faz que Porra Curioso Mano Vamos Vamos Bora É Pega um Stinger e derruba ele Pega um Stinger Eu não sei o que é isso Pega um Stinger Eu não sei o que é isso Pega um Stinger É o Stinger É o Stinger É o Stinger Cuidado com ele Como é que é isso Como é que é tiro e agora sim mano agora sim vaza daquilo helicóptero velho top 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 você tá doido mesmo é a capa de ver se sentindo faz alguma coisa né da vida confundo botão da granada também acho que ela tá com a granada aqui né meia hora para carregar essa arma o 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